Olá meus amigos, o Campeonato Brasileiro poderia ter esquentado hoje, mas o Flamengo não aproveitou a chance que o Palmeiras deu na parte contra o Bragantino e empatou com o Ceará no Maracanã, com o Maracanã lotado. Vamos ver a repercussão na imprensa paulista, na Jovem Pan, eles comentaram sobre esse jogo. Vou deixar o link do vídeo completo para vocês assistirem e não deixem de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, se inscrevam, dê like e até o próximo vídeo. Guilherme Silva, terminado o jogo no Maracanã e muita pressão para cima do Dorival Júnior, Guilherme. Muita, muita pressão por essa escolha, escolha de ter colocado um time reserva depois de ter visto o jogo do Palmeiras. Empatou com o Bragantino, o Flamengo entrou em campo já sabendo desse resultado e aí o Dorival manda a campo um time reserva. Claro, é o time do Campeonato Brasileiro, já vinha jogando, atuando, o time que deu bons resultados já contra outros times inferiores. Mas hoje e até algumas partidas anteriores não estava rendendo tanto, já havia uma certa cobrança por mais resultados no próprio Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras foi a mesma coisa. E aí hoje, essa decepção e esse placar que é ruim, é muito ruim esse placar para o Flamengo em casa, empatar com o Ceará brigando pelo título. É o que eu falei, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade e quando o Palmeiras tropeça, empata, o Flamengo também tropeça e tem esse péssimo resultado. Infelizmente, para o torcedor do Flamengo, né Zé, é um resultado ruim e que pode ter tirado hoje oficialmente o Flamengo da briga pelo título. Porque o Palmeiras agora tem uma sequência mais favorável de alguns jogos e o Flamengo ainda tem libertadores, tem Copa do Brasil. Realmente o Dorival vai ser cobrado bastante por esse placar, Zé. Muito bem, é isso. Então Flávio Prado, um Flamengo, um Ceará. Na classificação Palmeiras 51, Flamengo 44, sete pontos. Se mantém a diferença na classificação do Campeonato Brasileiro. Fluminense em terceiro com 42 já jogou na rodada. O Corinthians pode chegar a 45 e voltar a vice-liderança. O Corinthians pega o Internacional, olha, ganha um importante jogo do Corinthians. Que pode ser, em caso de vitória contra o Inter, o novo vice-liderança. Vale para o Inter também. Se vencer, chega a 45. Ou seja, Corinthians e Internacional, eles brigam pela segunda posição. Pela vice-liderança, os dois estão com 42 pontos. Vencendo, chega a 45. Ultrapassando o Flamengo na classificação. E principalmente que a diferença Palmeiras e Flamengo aí mantém-se. O Flamengo realmente perde grande oportunidade de diminuir essa diferença. Está na cara que está tudo voltado para o Palmeiras, né? O Palmeiras ganha. O Palmeiras não ganha, empata. O Fluminense perde. O time reserva do Internacional. Aí o Flamengo empata, o Ceará. Se der um empate Corinthians e Internacional, ainda vão aumentar a vantagem do Palmeiras com relação ao segundo colocado. Vai ser mantido com o Flamengo e os outros vão ficar mais lá atrás. Tudo verde no campeonato brasileiro, Zé Manuel. Muito bem. Foi o que aconteceu. O Internacional empatou com o Corinthians. Ficaram 2x2. O Flamengo continua sendo vice com 7 pontos de diferença. Ainda tem muita bola para rolar. Hoje foi perder uma chance de ouro. E o Palmeiras, como disse o Flamengo Prado, o campeonato continua verde. Comenta mais o que eles acharam dessa rodada.